Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna e vou continuar com o curso O Sermão da Montanha. Vamos agora analisar os versículos que falam sobre a importância dos discípulos. O Sermão da Montanha é um texto contínuo e nossa divisão é meramente para fim didático. Nos últimos versículos das Bem-Aventuranças, Jesus já chegou a mencionar a perseguição sobre seus seguidores e seu galardão nos céus. E agora, na sequência, Jesus fala da importância dos discípulos. Estamos no Evangelho de Mateus 5, versículos 13 a 16. Vamos explicar agora cada versículo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A palavra insípido significa sem sabor, insosso, sem atrativos, desinteressante, sem graça. Jesus está afirmando que o trabalho dos discípulos é o que dá sabor e graça à humanidade e, se os discípulos não fizerem o trabalho de divulgar as palavras e as obras de Jesus, não realizarem o chamamento para que as pessoas se arrependam de seus pecados e se convertam para a salvação de suas almas, não executarem os serviços de caridade e os milagres ao seu alcance, de acordo com os dons que receberam de Jesus e de Deus, não terão nenhuma serventia para a humanidade. Alerta de saúde sobre o sal O sal, antigamente, era utilizado para preservar os alimentos e, atualmente, seu uso para esta finalidade está quase abandonado pelas modernas técnicas de resfriamento e congelamento de alimentos, bem como pelo uso de outros conservantes. O sal na alimentação aumenta a pressão arterial e a sua ingestão, acima dos padrões médicos recomendados, causa risco de morte. Preserve a sua saúde, evitando o excesso de sal. Consulte seu médico e seu nutricionista. Nos anos 1970, a Finlândia implementou iniciativas para reduzir o consumo de sal na população. Entre 1979 e 2002, os valores das pressões máximas e mínimas caíram em média 10 milímetros e as mortes por doenças cardiovasculares diminuíram 75% a 80%. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus é a luz do mundo e os seus discípulos uma extensão sua. Os discípulos continuam a obra de Jesus e, por serem uma extensão de Jesus, sendo Jesus a luz do mundo, seus discípulos também são a luz do mundo. Jesus compara os discípulos a uma cidade que foi feita sobre um monte, que fica obrigatoriamente à vista de todos, lembrando que os discípulos ficarão à vista de todos para serem vistos por todos os homens e, assim, serem a luz que iluminará a humanidade da mesma forma que o próprio Jesus é a luz do mundo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. A candeia é um utensílio que pode ser feito de barro e serve para iluminar. Pode-se colocar azeite na candeia para alimentar a mecha que ficará acesa no bico. A candeia não é colocada embaixo no ambiente, porque, assim, sua luz seria muito pouco aproveitada. Coloca-se a candeia sobre um velador, que é um suporte vertical, e, estando em altura, a luz da candeia ilumina de maneira ampla o ambiente e permite que todos se beneficiem da sua luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Assim como a luz da candeia fica no alto e ilumina a todos, Jesus orienta aos discípulos que a sua luz seja vista por todos, para que todos os homens vejam as boas obras que eles executam, que são a divulgação das palavras e das obras de Jesus, o chamamento para que as pessoas se arrependam de seus pecados e se convertam para a salvação de suas almas, os serviços de caridade, bem como a operação de milagres de acordo com os dons que receberam de Jesus e de Deus, para que todos os homens vejam como Deus é bom e ama a humanidade e, contentes e agradecidos, glorifiquem a Deus que está nos céus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto